Olá, aqui é o Orangu. Somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todos os seus restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. Se mesmo em casa, absolutamente deslumbrante o seu círculo de amigos, aprenda três técnicas de chapeamento. As variações artísticas do molho podem dar ao conjunto um aspecto mais rico. Pode-se usar uma colher para despejar uma parte do molho no prato perto da borda e depois arqueá-lo suavemente através do meio do molho. Espremer pingos de uma garrafa de molho com uma sensação de ar de pop alta e baixa. Método de molho de gota. Colher uma colher cheia de molho e atirá-la diretamente para o prato. Mas preste atenção à força. Para mostrar o sálpico de tinta de humor, as cores podem ter efeitos perceptuais diferentes e podem afetar o apetite de cada um. Os materiais comuns de correspondência de cores incluem frutas, várias cores de molhos, vários vegetais, flores e plantas comestíveis, etc. Equilíbrio de cores. Ao revestir, pode unificar a paleta de cores geral do prato e adicionar localmente variações de cores subtis. Contraste parcial. Como alguns ingredientes não têm uma expressão equilibrada da cor, é possível realizar o contraste local. Compreender o princípio de escuro e claro. Claro e escuro. Através do contraste. Deixando uma impressão profunda da cor. Com utensílios de alimentação. Recomenda-se geralmente que os principiantes utilizem pratos brancos, que são versáteis e de gama alta. Quanto mais complexo for o layout. Mais proporcionais e hierárquicas as mudanças. Por isso recomenda-se que simplesmente pusemos. Simples e refrescantes também podem ser muito significativas. Depois, espaço branco. Através do espaço branco. É possível destacar o sujeito alimentar. Apresentar uma sensação de vazio e mudar mais efeitos espaciais. Faça um jantar romântico ocidental em casa. Para ter um sentido de cerimónia completo. Para além do delicioso bife. Naturalmente não menos do que o prato. A compra de um bife virá com um prato ocidental. Pacote de molho e faca e garfo. Assim como um vídeo de cozinha. E o prato é um visual de restaurante ocidental. Não precisa de ir ao supermercado para escolher os seus próprios pratos do lado ocidental. Para além do bife do prato principal. Há outros pratos do lado ocidental para escolher. Levante-se. Irá-te a 0x0 e a procurar como na primeira reunião da churrascaria. Se você está interessado em nosso vídeo, lembre-se de seguir nos comentários. Romguk, mais do que 4,500 restaurantes. Nós vamos sempre surpreender vocês. Até a próxima.